Onde anda você minha vida, endereço você não deixou. Andorinha fugindo do frio, bateu asas fãs. Por aqui, quase tudo é saudade, nosso quarto, as noites de amor. Seu perfume espalhado no ar, não evapou. Dê notícia, me escreve, me liga, sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o amor. Arrasado, sofrido e magoado. Arrasado, sofrido e magoado.